Música Estamos enfrentando dias muito frios e também secos, né? Já faz dias que não chove muito para dar uma amenizada na umidade do ar. O que leva ao aumento de doenças respiratórias, o que preocupa muito, principalmente no caso das crianças. Por isso, nós viemos conversar com o doutor Fabiano Tebas. Doutor, existe muito mitos e verdades em relação ao que leva a gente a pegar uma gripe, resfriar. Então, vamos desvendar esses mistérios hoje e saber o que realmente pode ser evitado para a gente não pegar esses vírus aí, porque a gente não quer saber de nada que se assemelhe, principalmente, a Covid. Obrigada mais uma vez por receber a gente. Ô Vanessa, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado aos ouvintes aí do ZUG. E eu gostaria de falar da real importância, né? Realmente, quais os cuidados que a gente precisa ter. Por que que, nessa época do ano, existem tantas doenças respiratórias, né? Principalmente nessa fase de abril até setembro, né? E esse ano parece que vai prolongar um pouco mais, né? E muita gente associa isso ao frio em si, né? Não deixa o filho andar descalço, não deixa tomar gelado, acha que se abrir geladeira vai gripar. E realmente, a maior causa das doenças não é essa, né? Então, o principal cuidado que a gente precisa ter, né? Agora, com o Covid aí, muitas pessoas estão tomando consciência que o vírus é transmitido por gotículas de saliva, né? Por aerossóis que saem na respiração. Então, assim também o vírus de resfriado e o vírus de gripe. O vírus de resfriado, pelo próprio nome dele diz resfriado, muita gente associa que é o frio. Mas é um vírus que, nessa época do ano, ele é mais transmissível. Existem já mais de 200 tipos de vírus documentados que causam vírus de resfriado. Nariz escorrendo ou entupido, espirro, tosse, uma tosse inicialmente seca, depois o volume para uma tosse mais carregada, pode dar febre nos primeiros dias. E no total, geralmente, 7 até 10 dias é o período de duração. E muitas das vezes, o adulto está, às vezes, só com o nariz arranhando, a garganta arranhando, o nariz entupido e acha que é uma mudança de clima, que é uma alergia e não toma os devidos cuidados e acaba transmitindo para o filho ou transmitindo para algum parente. E esse mesmo vírus que no adulto causa obstrução nasal, no bebezinho, principalmente, ele pode causar uma infecção grave, pode causar uma bronquiolite e a criança ficar complicada. Então, realmente, o principal cuidado que a gente precisa ter, além de evitar contato com pessoas doentes, não só pessoas externas, mas também pessoas de casa. E se, por exemplo, a mãe está amamentando o neném e ela está com algum sintoma, seja uma leve obstrução nasal, usar máscara, lavar muito bem as mãos, lembrar que o celular, antigamente falava-se muito do dinheiro, né? Que o dinheiro transmitia doença. Hoje em dia já está comprovado que o celular é muito contaminado. Então, a gente precisa, além de lavar as mãos, além de usar máscara, passar álcool no celular também, porque ele pode ter um vírus, você lava a mão, pega no celular e pega no neném. Então, pode complicar para o lado da criança, tá? E evitar fatores que causam alergia. Nós temos essa época o ar muito seco, como você mesmo disse, isso já prejudica as vias respiratórias. E associado a isso, carpete, cortina, mofo, cobertor de lã, ursinho de pelúcia, às vezes tem um ursinho de pelúcia ali que está enfeitando o bercinho da criança, pode estar sendo uma causa de agravamento de quadro respiratório. O colchão da criança, travesseiro, o ideal é ser encapado. Se a família encapar com napa ou algum tecido, algum material que impermeabilize mesmo, né? Colocar no sol de preferência. O quarto da criança tem que ser o mais iluminado da casa. com luz natural mesmo, abrir durante o dia, deixar de preferência pegar sol, né? Levar a criança para brincar em ambientes abertos é importante para melhorar a imunidade, né? A gente sabe que o grande tripé da imunidade, muitas famílias querem um remedinho para melhorar a imunidade, uma vitamina para melhorar a imunidade. E a gente sabe que para melhorar a imunidade, proteger contra as doenças, além da gente evitar contato com gente doente, além da gente deixar o ambiente bem arejado, alimentação saudável, né? Quanto mais saudável a alimentação, melhor a imunidade. Sono de qualidade. E lembrar que dormir cedo faz diferença também. Vários estudos mostram que a criança que dorme tarde, ou a criança que acorda muitas vezes à noite, tem prejuízo na imunidade, no sistema imunológico. E também atividades do dia que melhoram a imunidade. Brincar na natureza, né? Qualidade de vida, né? Sair de dentro de casa, né? Atitudes positivas no sentido de interagir com, brincar na terra, na grama, na areia, dependendo da idade da criança, se possível. Isso faz melhorar também o sistema imunológico e também as vacinas, né? Tem a vacinação em dia. Mas a grande maioria desses mitos acabam prejudicando, né? Então a pessoa às vezes foca muito de não deixar o filho andar descalço, mas às vezes tem um mofo atrás do guarda-roupa e mantém a casa fechada, e aquele mofo pode gerar um problema respiratório na criança, né? Às vezes tem alguém da família gripado e a pessoa acha que é uma alergia e acaba transmitindo para a criança. Então isso é o principal, né? A gente ter esses cuidados, além da alimentação, sono e atitudes positivas, a gente também ter o ambiente que a criança vive mais limpo possível de fatores que causam alergia. E aproveitando que você falou a respeito do sono, a gente vai ter um programa especial sobre a importância do sono para as crianças com dicas valiosas, doutor Fabiano. Mas, então essa questão, né? Desse mito e verdade sobre o tempo frio, levar a gripe e resfriado, está mais associado a esse medo, né? Que as pessoas têm de pegar a friagem do pé gelado e com isso fecham os ambientes e é esse contato perto das gotículas que fazem com que as pessoas fiquem gripadas, né? E não fala de tomar sorvete ou pegar um ar frio. Mas, é claro, é importante agasalhar, mas pensar nessa questão do ambiente muito fechado, né? Sim. Pois é, eu fui criado, assim, vamos dizer, na roça, né? Então, meus pais sempre me falavam muito isso. Eu tinha medo de sereno. Eu achava que sereno era igual uma arma química que matava medo. Não podia sair no sereno, podia andar descalço, tomar gelado. E hoje em dia já está comprovado que nada disso prejudica, né? É lógico que você não vai deixar uma criança pelada num dia frio, né? Se você está fazendo frio, você vai agasalhar, né? De acordo com a temperatura, né? Tem outros mitos, por exemplo, chupar mexerica faz gripar, né? Porque, coincidentemente, a mexerica dá na época de inverno, né? E quando você vai descascar, às vezes aquele suminho que sai, a pessoa espia. Então, meu avô falava que mexerica gripava, não chupava mexerica de jeito nenhum. Então, assim... Isso pra mim é nova. É nova, não? Muita gente acredita nisso ainda. Então, tem vários mitos. E esses mitos acabam prejudicando, né? Pelo contrário, uma mexerica que tem vitamina C, pode ajudar até a prevenção, né? Justamente o que você falou. No inverno, as pessoas tendem a fechar mais o ambiente. E se tiver uma pessoa tossindo em casa, se for um vírus de resfriado, e na maioria das vezes é, esse vírus de resfriado vai transmitir pra todo mundo, né? Da casa. Se tem um resfriado numa sala de aula, fecha a sala toda porque tá tudo frio, e aí pega. Então, por isso que no inverno, esses vírus proliferam mais, por causa dos ambientes fechados, e não por causa de estar frio em si. Entendeu? E o que que os pais devem ficar atentos, assim, de procurar um atendimento médico, preocupar, né? O que é uma simples gripe ou resfriado? Pois é, muito boa pergunta essa, Su. Tanto o vírus de gripe quanto o vírus de resfriado, eles são muito parecidos, né? O vírus de gripe existe a vacina que protege, né? Todos os bebês a partir de seis meses podem e devem tomar. Mas a grande maioria das vezes que a pessoa tem sintomas respiratórios é devido ao vírus do resfriado. E esse não existe ainda, até o momento, vacina contra ele. Então, os principais sintomas, nariz escorrendo, como eu disse, espirro, tosse, uma febrinha em dois, três dias, a tendência é ir melhorando com o passar dos dias. Agora, são os sinais de alerta, né? São quatro principais sinais de alerta que se acontecer, a mãe precisa procurar o médico ou procurar o pronto-socorro, né? Porque uma criança com vírus de resfriado ou com vírus de gripe, a imunidade abaixa. Então, bactérias, muitas das vezes, na própria flora podem causar uma pneumonia, uma sinusite, uma infecção de garganta, de ouvido. Então, se a criança começa com febre alta persistente, aquela febre que a mãe dá o remédio, passa cinco, seis horas, volta, principalmente febre acima de 38,5, 39, perda do estado geral, a criança começa a ficar mais prostrada, querendo só dormir, o pessoal chama de amuadinho, né? Popularmente, ah, eu estava amuadinho, menino amuadinho, pode desconfiar que tem alguma coisa que precisa ser examinada. Piora da tosse, criança estava com a tosse, a tendência é ir melhorando com o passar dos dias. Mas uma piora da frequência da tosse, principalmente, ela precisa ser avaliada pelo médico. Ou cansaço, quando a gente fala cansaço, é frequência respiratória aumentada, respiração acelerada. Isso é um sinal de que precisa ser avaliado. Então, ficou prostrado, piorou a tosse, está amuadinho, ou uma febre alta persistente, ou cansadinho, precisa ser avaliado pelo médico, mesmo que o médico tenha avaliado no dia anterior, se aconteceu algum caso assim, algum quadro assim, precisa ser avaliado. Agora, a grande maioria evolui bem, é só hidratar bem, lavar o narizinho com soro, em alguns casos, precisa usar algum medicamento, é importante o pediatra orientar. Mas a grande maioria das vezes, o medicamento é desnecessário em quadros virais. Obrigada mais uma vez, doutor, reforçando que a vacina da gripe está disponível para todo mundo, em relação aos grupos. As crianças também não tinham vacinado, todas que deveriam, não tinham atingido a meta ainda, até semana passada, então é importante. Siga o ZUG nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. ZUG Conteúdo o tempo todo.